Olá, eu sou André Luiz Alves Jamorim da Penha Circular Rio de Janeiro. Eu quero aproveitar para dizer que sou a favor da legalização do Topless. Viva a liberdade do corpo! Aqui falou André Luiz Alves Jamorim da Penha Circular Rio de Janeiro. Valeu a toda a equipe do SBT.